E está chegando a escola da minha vida Agora é a nossa vez Acredita, morel Canta forte, unidos da Tijuca Vem, vem, vem comigo A Tijuca te chamou pro clã Xerê Samba de roda na ribeira E lê, aguarde o cheiro pra vencer no pôr do sol E festejar lá no farol A Tijuca te chamou pro clã Xerê Samba de roda na ribeira E lê, aguarde o cheiro pra vencer no pôr do sol E festejar lá no farol Eu sou, sou, querimure Mas cita lenta, tá me cansada Sou, querimure Os lupinambás, as águas sagradas Amor dos peixes e trancos em trancos Maria de todos os santos Terra de um mundo sermos Batizada pela Lusitana Cruz Desperta o acorriça e a invasão Pouco aretado, herói de luta Baril dobrado Na disputa, na guerra com glória Nas ondas de revolta do meu mar E no balanço da maré A luz dos orixás A reza no confim Amém no tituagem A prece em louvor No toque do acerto meu tambor E no balanço da maré A luz dos orixás A reza no confim Amém no tituagem A prece em louvor No toque do acerto meu tambor Pentoê Pentoê Nas velas de um pescador Vai trazer Quartura que nunca faltou Joga capoeira Dança marujada Brilha lua cheia No meu espetáculo Na beira tem de tudo pra vender E no tabuleiro A manhã da tem de ver O todo o mar, o sério E desai e magia É a iocá Cercado por belas ilhas Iemanjá receba A água de ojo Já diz água no coração De cada um A Tijuca te chamou Tumã xerê Samba de rota na ribeira E lê aê A água de cheiro Pra vencer no pôr do sol E festejar Lá no baró A Tijuca de sabor Nunca ter Toma de volta da Ribeira E de água de cheiro Tá bebendo o pôr do sol Que vegeta Lá no farol Em cima Sou o Pirimuê Nasci da lenda Da ave cantada Sou o Pirimuê Do subir na paz As águas sagradas A mãe Dos peixes e tantos Encantos A ira de todos os santos Terra que o mundo seduz Batizada pela Lusitana Cruz Desperto a poliça e a invasão Todo a revolta Arretado Heróis de luta Barril dobrado Na disputa Nas ervas glórias Nas ondas de revolta E no balanço da maré A luz dos orixás A reza no confio A meia o jituais A prece em louvor No toque do axé Do meu tambor E no balanço da maré E no balanço da maré A luz dos orixás A reza no confio A meia o jituais A meia o jituais A prece em louvor No toque do axé Do meu tambor E no balanço da maré E no balanço da maré É a aiôca secado por belas ilhas E no balanço da maré E no balanço da maré E no balanço da maré A tijuca te chamou pro canjere A tijuca te chamou pro canjere Samba de roda na rimeira E lê a iê A água de cheiro Pra bezer no poço sol E festejar Lá no farol A água de cheiro Pra bezer no poço sol E festejar Lá no farol Tem que respeitar o nosso pavilhão Vem comigo Acredita Tijuca E no balanço da maré